Antigamente eu dava mentoria, hoje eu não dou mais mentoria, hoje eu não dou mais treinamento presencial, hoje eu tô focado 100% no online. Mas, antigamente, eu atendi uma pessoa que tinha um salário de 10 mil reais por mês, ela morava sozinha, não pagava aluguel e gastava 12 mil. Então, não importa o quanto tu ganha, se tu não tiver o comportamento exato, o comportamento que vai fazer tu ir além. Então, se talvez tu percebe hoje, poxa, eu não tenho tempo pra organizar minha vida financeira, pra investir de forma eficiente, saiba que tu nunca vai ter tempo. Se, em algum momento, tu não tomar a decisão de dizer assim, a partir de agora eu vou dedicar tempo pra tal coisa, eu vou dedicar tempo pra cuidar da minha vida financeira, porque eu quero ter tempo lá na frente, tu nunca vai ter, porque tu vai estar sempre na corrida dos ratos, sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás do próximo queijo. O que é o queijo? É o salário. Aí, recebe o salário, come o salário pagando as contas. No próximo mês, vai lá, come de novo o queijo e tu vai estar sempre atrás do próximo queijo. Tu nunca vai ter um queijo grande o suficiente com que tu consiga brincar com aquele queijo e aproveitar o que tu quiser daquele queijo. Entende? Então, tudo vai partir de uma decisão. E só realiza os seus sonhos aquelas pessoas que um dia decidiram pagar esse preço. Só que aí vem o problema. Vem o problema porque muitas pessoas dizem que tu tem que limitar teus gastos de forma extremamente radical, de que tu tem que investir muito tempo, todo dia tem que atualizar tua planilha financeira. Não, não é assim. Quanto mais barreiras, mais limitações tu impor pra tua vida, é pior. Tu precisa ter um jeito leve de organizar a tua vida financeira e um jeito leve e eficiente de investir o teu próprio dinheiro. Se tu precisar de muito tempo pra isso, quer dizer que tu tá dedicando tempo justamente pra aquilo que não é importante. Porque o 80% do resultado em tudo na tua vida vem justamente do pouco que tu faz, só que tu foca naquilo que é importante, naquilo que dá o maior resultado. De partijão Então, vamos lá.